Vamos dar então início aqui ao segundo momento das jornadas, da parte da manhã. Neste momento temos o painel que irá abordar o tema que rumo para a produção de batata em Portugal e iniciamos precisamente com a intervenção de Francisca Vilez da AgroGES que nos vai dar aqui uma visão sobre esta problemática da escalada dos preços nos fatores de produção. Francisco, agradeço-lhe imenso a participação. Muito bons dias a todos. Queria começar por agradecer o convite que me foi feito para participar nestas jornadas. Eu tinha preparado um PowerPoint nas entusiasmei, me acabei por ter um PowerPoint tão comprido que vou fazer a minha apresentação sem me ligar propriamente ao PowerPoint. A organização depois poderá, se assim eu entender, distribuir pelos participantes esse mesmo PowerPoint. E eu nesse PowerPoint basicamente tinha uma abordagem de três pontos. O primeiro tem a ver com a questão da escalada dos preços, a forma como ela se insere naquilo que tem vindo a acontecer nas últimas décadas e que perspectivas é que se põe em relação aos próximos anos. Um segundo ponto tinha a ver um pouco como é que o setor da batata tem, do ponto de vista económico, se comportado nestas últimas décadas. E um terceiro era uma tentativa de identificar o impacto que a recente escalada poderá vir a ter sobre os resultados económicos da cultura da batata. Eu vou me concentrar fundamentalmente no primeiro e no terceiro ponto e procurar respeitar os dez minutos que me são dados para o fazer. Esta escalada de preços que nós estamos a viver e que vamos continuar a viver nos próximos anos, no fundo, iniciou-se no final do primeiro trimestre de 2021. Se bem que se tenha acelerado claramente no início deste ano, nomeadamente com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas esta escalada de preços, nos últimos 50 anos, é a quarta escalada de preços de commodities que se tem verificado a nível mundial. E a segunda nos últimos 15 anos. Portanto, no fundo, não é nada completamente anormal. Tem características especiais neste momento, mas no fundo é qualquer coisa que tem vindo a verificar-se já em períodos anteriores. A primeira escalada, nestes últimos 50 anos e com significado, ela começa sempre com o petróleo. Foi em 1973 e resultou do bloqueio que os países da OPEC fizeram às exportações para os Estados Unidos da América. Depois, no final dos anos 70, quando foi a revolução no Irão, quando, digamos, o chá da Pérsia foi deposto e logo imediatamente seguido por uma regra entre o Irão e o Iraque, verificou-se uma segunda escalada de preços. Ambas estas escaladas acabaram por corresponder ao aparecimento de um grande pico, mas depois rapidamente se reduziu, digamos, esses valores e, portanto, no fundo foi mais uma espécie de uma serra que se subiu e que depois se reduziu, outra vez, para níveis aceitáveis do ponto de vista do preço do petróleo e das outras commodities. Depois, em 2008, sob pressão do crescimento da procura da parte da China e da Índia, verificou-se novo uma escalada de preços, que acabou por, numa primeira fase, diluir-se, mas que foi rapidamente reposta e entrou-se uma espécie de um planalto entre 2011 e 2014, um pouco no âmbito da crise financeira que, nessa altura, se verificou. Finalmente, aquela que nós, neste momento, estamos a viver é uma escalada que vai ser diferente das outras, com certeza, e será, portanto, mais diferente, quanto maior for a duração da invasão da Ucrânia pela Rússia. Os fatores que explicam este processo inflacionista em que estamos envolvidos são um pouco anteriores até ao início desta evolução, porque eles têm um pouco a ver com as políticas macroeconómicas americanas, nomeadamente a política monetária, que foi muito expansionista já no tempo do Presidente Trump. E isso, conjugado depois com políticas expansionistas que os governos tiveram que adotar ao nível orçamental para contrariar, digamos, os impactos negativos da pandemia, do Covid, fizeram com que criasse, digamos, uma situação latente do ponto de vista de crescimento de preços, na medida em que existia, digamos, em circulação, muito mais dinheiro do que aquele que a massa monetária superior àquela que seria necessária e, portanto, está na base desse processo. A partir do momento em que a crise pandémica se começou a atenuar e que houve uma resposta da procura, essa resposta da procura foi muito mais rápida do que aquilo que a oferta foi capaz de fazer e, consequentemente, criou-se uma situação de subidas de preços que depois se vai agravar ou consolidar ou, digamos, ou a crescer. Por outros motivos, a própria transição energética, climática, digamos, também ajudou porque fez aumentar os preços da energia e, depois, mais recentemente, as perturbações nos mercados que resultam da invasão da Ucrânia. O que aqui resulta é que, neste momento, quer ao nível do petróleo, quer ao nível dos fertilizantes, quer ao nível dos produtos agrícolas, quer nos interessa mais particularmente, aquilo que ocorre é que, do ponto de vista do petróleo, o pico mais elevado de preços em termos reais tinha sido em 1973, já foi ultrapassado agora. O pico mais elevado que tinha verificado, do ponto de vista dos preços dos fertilizantes, também em preços reais, em síndio de 2008, também já foi ultrapassado. A mesma coisa também em relação ao índice de preços da FAO para os alimentos, que também tinha sido, em 2008, o pico e que agora foi ultrapassado. Inicialmente, havia a ideia de que este processo inflacionista, e, portanto, esta crise, digamos, de preços, e escalada de preços, seria conjuntural. Aliás, tem sido a posição que, ou foi a posição, que quase todos os bancos centrais adotaram, no sentido de não levar muito a sério aquilo que poderia ser as consequências desta evolução de preços. Hoje em dia é perfeitamente consensual que o processo é um processo estrutural, e, portanto, não se vai resolver de um momento para o outro, ou seja, não vai ser acompanhado de uma descida que inverte-se, digamos, a situação em relação àquilo que se passava em 2020. O último relatório que o Banco Mundial fez, o Banco Mundial tem, periodicamente, os relatórios de devolução do preço das commodities, é o chamado Commodity Price Outlook, que saiu agora em abril de 2022. O Banco Mundial, para além de analisar o que é que aconteceu e quais foram os fatores que intervieram neste processo, aponta para que, de facto, até 2014, pelo menos até 2014, vão se manter estes preços bastante mais elevados. É natural que haja alguma redução do ponto de vista da evolução. Aliás, eu posso dar aqui só o título de exemplo. Aquilo que eles prevêem é que, comparando 2022 em relação a 2020, portanto, no ano de 2020, como sendo o ano anterior ao início desta escalada de preços, os preços do petróleo vão ter, em média, uma subida de 180%. Se considerarmos 2023, isto passará à volta dos 140% e 2024, 110%. Ou seja, os preços de qualquer maré em 2024, portanto, terem um nível mais baixo do que aquilo que se prevê que venha a acontecer em 2022, mesmo assim, são o dobro daquilo que é em 2020. Em relação aos fertilizantes, a mesma coisa, 161%, 144%, 153% são as previsões que o Banco Mundial faz e, em relação à FAO, ao índice de preços de alimentos, aquilo que se prevê, que seja 160%, 144%, 143%, portanto, no fundo, também uma evolução, evolução esta, um pouco mais próxima do preço dos fertilizantes. De qualquer maneira, quando a gente olha para aquilo que foi o comportamento nos últimos anos, aquilo que se percebe perfeitamente é que existe um claro paralelismo, às vezes com algum desfazamento temporal, mas um claro paralelismo entre a evolução do preço do petróleo, entre a evolução dos preços dos fertilizantes e entre a evolução dos preços dos alimentos. Finalmente, uma previsão que eles fazem, considerando aquilo que seria o preço médio do petróleo ou dos fertilizantes ou dos alimentos, portanto, dos produtos agrícolas, em 2022, em relação a 2021, eles apontam que, no caso do petróleo, vai ser 50% acima, no caso dos fertilizantes cerca de 70% acima e, no caso dos produtos agrícolas, menos, cerca de 23%, ou seja, que há aqui um efeito negativo, na medida em que os custos dos inputs vão ser, com certeza, mais elevados, do ponto de vista do que aquilo que serão os preços dos outputs, do fundo dos produtos. Em relação ao segundo ponto que eu analisei e que tenho no PowerPoint, a minha preocupação era tentar perceber o que é que aconteceu, no caso do setor da batata, durante estes últimos 20 anos, até que ponto é que eles refletiram ou não refletiram aquilo que aconteceu na evolução dos preços mundiais. Aquilo que é, e sabem-no muito melhor que eu, não é um setor que eu tenho acompanhado muito, aquilo que é mais significativo, se quiser, na evolução do setor da batata, é que há uma redução da procura. Essa redução da procura, há 10 anos, é da ordem de 20%. Há uma redução acumulada de 20% desde 2000 até 2020. Não seria, se calhar, muito significativo se isso não tivesse correspondido, em termos nacionais, a uma quebra muito grande da componente nacional de oferta que, digamos, faz fácil essa procura. Portanto, nós, essa procura acaba de ser satisfeita ou por uma oferta interna, de origem interna, ou através das importações. E houve uma inversão completa da situação. Inicialmente, claramente, a produção nacional suplantava as importações. Neste momento, são as importações que suplantam claramente a produção nacional. E aqui o que nós temos, neste momento, é que, em termos de produção nacional, destinada ao mercado interno, ela reduziu-se cerca de 63%, em termos acumulados, enquanto que as importações aumentaram cerca de 92%. Portanto, ou seja, a dependência em relação ao exterior aumentou significativamente. A questão da produção da batata, no fundo, está muito associada com a área que tem estado destinada à batata e à sua produtividade. A área de 99% para 2019, de acordo com os recenseamentos agrícolas, baixou de 50 mil hectares para 13 mil hectares. Ou seja, teve uma quebra muito significativa, de 73%. Foi isso que aconteceu em realmente na área. A produtividade aumentou, mas não aumentou o suficiente para compensar esta perca de área e, por causa disso, é que a produção, no seu conjunto, que era parte que se descina ao mercado interno, que era parte que se descina às exportações, e vale a pena referir que cresceram muitas exportações de batata. Tudo isto está um pouco associado à forma como os preços se comportaram. Em termos genéricos, eles comportaram-se um pouco refletindo aquilo que aconteceu do ponto de vista dos preços mundiais, quando falamos dos preços de produtos e falamos depois dos preços dos inputs. Mas, claramente, no caso da batata, aquilo que acontece é que, para além do preço ter flutuações interanuais muito mais significativas que as outras culturas, e que os poucos inputs, a tendência de evolução, no caso dos preços da batata, em termos luminais e tanto em termos reais, é sempre no sentido negativo e mais desfavorável do que aquilo que se passa em relação às outras culturas temporárias. Poderão ser suas substitutas, digamos, suas concorrentes, em termos de ocupação do solo, e também mais desfavoráveis do que a evolução verificada no que diz respeito aos combustíveis, no que diz respeito aos fertilizantes e no que diz respeito aos fitofármos. Fiz depois um exercício, e vou acabar, que foi um exercício basicamente, deixa-me ver um pouquinho de água, porque eu agora fico sem cuspo, é lá, o palante fica a todo milhado. Foi um exercício muito simples, que não tem muito rigor, que basicamente consistiu no seguinte, tomei como referência uma conta de cultura da beterraba para a indústria, a representativa da região do RBTG Oeste, que é a das regiões que tem mais peso do ponto de vista da área, do ponto de vista da produção. Depois, de acordo com conversas com especialistas nas várias áreas, telefónicas, fiz uma estimativa daquilo que serão, digamos, as variações para a campanha de 2022 nos respectivos preços dos inputs em relação àquilo que se passou em 2021. E depois calculei dois resultados económicos, para além da evolução dos custos, a evolução da margem bruta e do rendimento fundiário e empresarial. E basicamente o que é que foram os pressupostos que foram considerados, aquilo que é importante, para além da conta de cultura inicial, o que é importante é o que é que a gente admite que vai ser as variações dos preços a vários fatores, e considerou-se que os combustíveis, fundamentalmente o gás de óleo verde, terá aumentado 50% entre 2021 e 2022, que os herbicidas teriam um aumento de 200%, enquanto que os restantes fitofármacos teriam um aumento de 50%, e que no caso dos fertilizantes, em termos médios, haveria um aumento de 300%. Portanto, foram estas as hipóteses que eu pus e que liguei, digamos, à conta de cultura inicial, para poder ver que, em consequências, é isso que isso tinha, do ponto de vista dos resultados económicos. Ao nível dos custos, aqui o que resultou foi que os custos variáveis aumentariam 46% e os custos totais, portanto, em variáveis e ficos, seriam 51%. Portanto, haveria um aumento de cerca de 50% nos custos de produção. E, portanto, a questão que aqui se põe é, em relação àquilo que será o impacto sobre os resultados, é o que é que se pode admitir que possa vir a acontecer, ou prever que possa vir a acontecer ao nível da receita, portanto, no fundo, ao nível do preço da batata. O impacto da batata da indústria, a partir de um preço que, na altura, se considerou que seria nessa cultura representativa, que era de 20 cêntimos por quilo, em relação à campanha anterior, e depois pus várias hipóteses. Uma hipótese era, se nada se alterar no preço, o que é que acontece? Acontece que a margem bruta reduz cerca de 66%, portanto, no fundo, para dois terços, fica um terço daquilo que é atualmente. E o rendimento fundeiro e empreendedor, cerca de 77%. O que é normal, e aquilo que é expectável, é que o preço de venda no produtor da batata vá aumentar, não é? Aquilo que me disseram nas conversas, e essas conversas valem sempre o que valem, mas as pessoas que me disseram são pessoas que estão muito mais dentro do setor do que eu, é que se poderia admitir que haveria, pelo menos, um aumento de 15% no preço do produtor da batata da indústria, e poder-se-ia, digamos, admitir no máximo cerca de 30%. E, portanto, aquilo que eu vos prometei, é só do ponto de vista aqui dos resultados que eu vos queria apresentar, era basicamente três hipóteses. Uma hipótese que era um aumento de 15%, o que significava passar de 20 para 23 cêntimos por quilo, um aumento de 25%, que seria passar de 20 para 25 cêntimos, e um aumento de 30% que seria passar de 20 para 26 cêntimos, portanto, 0.026 euros por quilo. Para cada uma destas situações, o que é que se verificava? No caso de um aumento ser só de 15%, a margem bruta reduz-se de 32% e o rendimento fundeiro empresarial cerca de 37%, no caso de se vir a verificar um ganho da ordem dos 25% em termos do preço do produtor da batata, as variações andavam à volta dos 10%, havia uma quebra de 10%, se fosse 30%, nessa altura ficava sem casa, portanto, digamos, se passasse 20 para 26, conseguia-se compensar integralmente o aumento dos custos variáveis e dos custos tutais que resultam da minha estimativa baseada nessa conta de cultura. Essa conta de cultura, de qualquer maneira, foi discutida, aliás, nós utilizamos contas de cultura, isto foi feito num estudo no âmbito agrogésico, que neste momento eu também não posso divulgar muito, porque tem muito a ver, não posso dizer sequer quem era o colímpico, e tem a ver com a questão do Green Deal, e que era, no fundo, tentar perceber os impactos que o Green Deal poderá vir a ter ao nível de uma lista significativa de culturas, mas considerámos basicamente a batata em Trás-os-Montes, a batata da Beira Litoral e a batata no Ribetejo-Oeste, e fizemos contas de culturas para essas. Mas, portanto, no fundo é esta ordem de grandeza. Já agora, só para terminar, e a propósito do Green Deal, os impactos que nós tememos que venham a acontecer em via do Green Deal vão vir a ser muito mais negativos que estes impactos que nós aqui apuramos por via da evolução dos preços. Tudo depende, obviamente, se aquilo que são as restrições impostas do Green Deal se irão implicar ou não integralmente ao caso da cultura batata, uma vez que isso tem a ver em geral e não tem necessariamente a ver com cada um dos diferentes setores. E era basicamente isto que eu gostava de dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, meu jogueiro Francisco Avelis. Ficamos agora, então, com António Lourenço, da Agroanalítica, para nos falar basicamente do papel da ciência ao serviço da agricultura. Bom dia a todos. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui a mostrar um bocadinho o que andamos a fazer, mais na parte de utilizar novas ferramentas em várias culturas, mas na batata também. E já existem muitas tecnologias que na batata podem ser muito úteis e que hoje em dia já são correntes e ao nosso dispor. Portanto, eu vou só aqui, rápido, só passar a mostrar o que é que nós somos. Nós somos uma equipa de quatro pessoas, somos a Agroanalítica, temos várias, o Gustavo é um bocadinho os cabelos brancos da equipa, portanto é no bom sentido, é a pessoa mais velha. Depois eu, o Manel, somos mais agrónomos e o António Coimbra mais uma parte gestão, mas também com o mestrado agronomia. Portanto, uma realidade é que em Portugal é muito raro haverem parcelas que são homogéneas, portanto as parcelas normalmente têm sempre variabilidade de diversos fatores, e é uma verdade que existe sempre e que afeta a produção e quando nós estamos concentrados na generalidade da gestão, é difícil perceber as falhas quando estamos a olhar para o detalhe. Portanto, estas novas ferramentas basicamente dão-nos mais detalhe para conseguirmos analisar e valem por isso mesmo, quer dizer, as ferramentas não se utilizam mais tecnologia só por utilizar, mas realmente este é o objetivo principal, é conseguirmos ter mais detalhe e perceber falhas que talvez não conseguíssemos perceber se não as utilizássemos. Portanto, eu vou, aqui todas estas já são comuns e utilizamos bastante, só para mostrar algumas, por exemplo, para avaliar a parte dos solos, da variabilidade dos solos, da textura, utilizamos a quantividade elétrica que basicamente é um sensor que passa pela parcela, emite um sinal elétrico e solos mais arnosos conduzem de uma maneira, solos mais agilosos conduzem de outra maneira. E é possível perceber, como na imagem que está ali em cima, que numa parcela podemos ter manchas de solos com, tendencialmente, texturas franco-argilosas, solos texturas mais arnosos e, portanto, esta variabilidade existe e é normal. Depois, na parte da fertilidade, portanto, utilizamos ferramentas, neste caso são amostras de sol, com malhas e conseguimos ter a distribuição espacial da fertilidade, portanto, matéria orgânica, pH, fósforo, potássio, entre os outros elementos todos que podemos ter. E isto tem a utilidade de conseguir aplicar exatamente no local certo o que a parcela precisa, portanto, uma correção, por exemplo, de pH, um sol que tenha o pH ácido, conseguimos localizar a zona que é realmente necessária e fazê-lo nessa zona. Depois, a tipografia, hoje em dia consegue-se fazer, utilizando drones com sinal de correção RTK, consegue-se tirar altimetrias com 2 cm de resolução de precisão, portanto, há aqui uma data de informação que conseguimos ir buscar. Tenho o exemplo, por exemplo, de um perfil aberto numa zona em que à superfície só conseguimos ver areia, mas depois em profundidade tem um bloco de argila que acaba por dificultar muitas drenagens, portanto, e à partida não se teria esta noção sem fazer este levantamento, quer dizer, só por dois problemas que poderiam acontecer na cultura. Analisando um bocadinho depois a parte de ferramentas que existem para avaliar as plantas em si, porque a planta acaba por ser o melhor sensor possível para percebermos o que se passa, não é? Porque se a planta reage é porque o fator realmente é limitante ao ponto de penalizar a produção. Portanto, eu tenho aqui dois exemplos, só do lado esquerdo é uma imagem de satélite que são gratuitas e de 5 em 5 dias, caso não haja nuvens, temos uma imagem de satélite nova e que permite realmente perceber essa variabilidade antes de colhermos. Do lado direito, tenho uma carta de produtividade que permite, basicamente, é um dos dados mais importantes para o agricultor, é no final da campanha, ter dados da colheita e perceber exatamente na parcela o que é que produziu mais e o que é que produziu menos e, por ventura, transformar isto em dados de resultado de margem. Depois acaba por a integração destes fatores todos que permite perceber realmente o que fazer nas parcelas. Portanto, do lado esquerdo temos dados de satélite e do lado direito dados de solo, em que podemos integrar amostras de solos e outros, mas com atividade elétrica, a fertilidade, tudo isso. E acaba por ser a conjugação destes fatores todos que permite perceber que correções fazer, quando fazer, ganhar tempo nas operações e perceber se a própria correção acaba por compensar esse impacto de custo que tem. Há depois um problema que acontece porque, normalmente, estas ferramentas não têm um custo elevado e todos os dias aparecem novas plataformas, novas ferramentas, tecnologias, e o agricultor acaba por, às vezes, é como um bocadinho aqui a fazer a comparação, mas é que tem uma parede cheia de ferramentas, que se calhar usa duas, mas que tem a parede cheia de ferramentas e depois é uma confusão que não se consegue perceber o que é que se passa e acaba por se comprar a ferramenta pela tecnologia e pela ferramenta e não pelo objectivo principal que tinha, que era conseguir ajudar na cultura, na parte técnica, na parte agronómica da cultura. Portanto, é importante tentar ir pela base técnica e não só pela tecnologia, pela ferramenta, porque essa parte é fácil de ir, a parte técnica é que depois tem resultados e os melhores resultados são na parte técnica. Portanto, é importante depois definir uma estratégia que, para que cada um se adapte e que seja simples no início, mas que se adapte e que tenha resultados e, às vezes, não são as ferramentas mais complicadas que têm melhores resultados. Portanto, é uma nota que faço. Depois vou apresentar aqui só alguns exemplos práticos de produtores, em que, neste caso, duas partes principais, a parte do solo e que tipo de operações e de dados técnicos é que se pode ter do solo e depois mais da parte da planta e avaliação de produtividade das parcelas, o que é que se pode fazer com isso. Portanto, neste caso, fez-se um levantamento das texturas do solo, percebeu-se exatamente onde é que eram as mechas representativas da parcela e definimos pontos para ir recolher amostras para fazer este mapa que está aqui. É um exemplo de um dos, neste caso é a matéria orgânica. Portanto, temos pontos em que temos 0,5% de matéria orgânica e outros pontos em que chega a 1,5% a 2%. Portanto, isto é replicável, por exemplo, para fósforo. Temos zonas da parcela que têm mais de 200 ppm e outras zonas que têm menos de 80, 50. Portanto, há esta variabilidade dentro das parcelas. Mesmo que a parcela pareça toda homogénea, muitas vezes temos esta variabilidade lá dentro. E isto é possível, muitas vezes quando a amostragem é feita em malha e é realmente representativa, o valor médio irá coincidir com este valor. Portanto, a partida não se ganhará em redução do custo da adubação porque estamos a aplicar o que é preciso na parte que é preciso e na parte que não precisa não aplicamos. Aqui é o exemplo, depois de uma prescrição, neste caso foi de um DAP, de um 1846, em que realmente há umas zonas da parcela em que decidiu-se não aplicar neste ano este adubo e outras zonas reforçar e com isso acaba também de tentar reduzir nas zonas em que realmente não é necessário, não vale a pena aplicar e estar a aumentar ainda mais os custos da cultura com isso. E, portanto, a aplicação é feita, existem equipamentos para aplicar, mas caso não exista também é possível simplificar por zonas e já se sabe que naquela zona aplica-se uma dose, na zona fora aplicará outra dose. E agora mais numa lógica de, não tanto de operações no campo, mas na lógica de avaliar dados da produtividade das parcelas, isto é um sensor que se mete quando há a colheita, que existe para muitas culturas, mas basicamente é um sensor de peso, que ao colher está a avaliar o peso e associar um ponto de GPS e fica associado um valor de produtividade a esse ponto. portanto, temos muitos pontos na parcela que constroem estes mapas. Depois, este mapa da produtividade, introduzindo os custos, introduzindo valores de venda, receitas, dá-nos um resultado final de margem bruta. Por exemplo, neste caso, podemos ver que 28% das parcelas estavam, a margem era abaixo de zero, portanto, são zonas que estão fantasmas, não é, e que nós à partida não percebemos que elas realmente não produzem tanto, mas que estão a roubar resultado à exploração. E, portanto, este fator da produtividade consegue-se calcular outros dados de eficiência, como, por exemplo, a quantidade de água aplicada por quilos de produção, quilos de adubo, carbono, portanto, há um vasto leque de indicadores que podemos calcular e depois trabalhá-los. Assim como, portanto, aqui diferentes anos, porcentagem de área abaixo do break-even, dentro das parcelas, quais é que são as parcelas mais variáveis, portanto, isto depois explora-se os dados e começa-se a perceber coisas que era mais complicado perceber sem estes dados. Portanto, eu fico só aqui uma nota a um produtor holandês, chama-se Van den Born, se não me engano, que utiliza muita tecnologia, mas tem uma coisa que é muito interessante e que é comum a um agricultor português, que gosta de partilhar a sua história e de partilhar o que faz bem e mal, portanto, nesse sentido expõe-se, e acho que é benéfico porque acabamos todos por perceber o que é que resulta, o que é que não resulta, que tecnologias é que utiliza, o que é que para ele não resultou, o que é que faz mais sentido, portanto, e convido toda a gente a ver porque tem um site só sobre tudo o que faz, um bocadinho aqui em comparação com o João Coimba português, no milho, que também partilha tudo o que faz e acho que acaba por dar uma imagem e criar uma história à volta da sua exploração que é comum noutros setores, por exemplo, como o vinho ou como o turismo, e que o agricultor não tem isso e que é mais difícil de trabalhar, mas que é benéfico até mesmo para quem é fora da agricultura perceber que estamos aqui a fazer coisas que têm sentido e que não é só por aplicar adubos e água e tudo, portanto, estamos a fazer coisas que têm sentido e que são boas para todos. Só aqui é uma lista das ferramentas que pode-se utilizar na batata, que já estão disponíveis, e as imagens são desse tal agricultor holandês, dá algumas coisas que faz, até, por exemplo, variação de dose de plantas, variação de dose de estrume, muitas coisas que faz e que apresenta lá resultados e como é que partiu neste caminho. E pronto, só em síntese, estes eram os três pontos que eu queria passar com a apresentação. Basicamente, a tecnologia é uma ferramenta para auxiliar na decisão e não é uma coisa em si, portanto, é uma ajuda. Portanto, sem a agronomia acaba por ser oco isto e não ter utilidade nenhuma, mas também o excesso de tecnológico, plataformas, de tecnologia, de dados, tudo, acaba por ser complicado de gerir e é preciso também ter atenção. E pronto, finalizei a apresentação. Obrigada, António. Eu estou aqui a tentar controlar os tempos, mas está difícil, não é um cabaz para se oferecer a quem conseguir o melhor tempo. Sandra, podemos começar a partir de agora. Vamos, um tema incontornável, quando falamos do caminho da produção nacional de batata, é com certeza a disponibilidade de água e, como nós que temos, Jorge Frois, do Projeto Tejo. Agradeço-lhe a participação também, Jorge. Obrigada. Bom dia, obrigado pelo convite. A minha ideia aqui é desmistificar um bocado aquela situação que se está permanentemente a falar, que o país não tem água, que vamos todos morrer à sede, que vamos passar todos do regadio posqueiro, que é a única solução viável nacional. A pergunta que me fizeram foi se há falta ou escassez de água, será um problema para o setor, nesse caso da batata? E a resposta é linear, é não. Não há falta de água no país, o que é preciso é gerir-lhe bem. A minha comunicação podia acabar aqui, mas agora vou apresentar uns números que provam esta situação. Portanto, neste caso, está ali um mapa à esquerda. O falar do excesso de água, já vem ver em termos de volume, ou em falta de água, obriga a saber onde é que ela está. Portanto, nós temos um problema de esquecer de água num sítio, mas de excesso de água num outro local. No caso do país, está ali um mapa, onde se vê dois projetos integrados, a chamada Autostrada da Água, que faz o transvase do Douro para o TES, TES Guadiana, Guadiana Algarve, e que pode vir a servir, além dos volumes, para abastecer todo o país de toda a água que necessitar. Portanto, é um projeto hidráulico, que já vou falar, mas que resolve o problema da água no país. Só para números, e voltando a esse geral, a esse projeto da Autostrada da Água, só para perceberem, o país consome atualmente 8% da água que dispõe. Estes números, já vamos ver a seguir, são retirados do Plano Nacional da Água de 2015. Portanto, são números oficiais que resultaram dos planos de bacia de 2012 nas vários sítios, e os números foram retirados daí. Em 2100, se aplicarmos as alterações climáticas, que estão aí, que estão a acontecer, as porcentagens de redução de escoamentos que as alterações climáticas, nomeadamente os planos, agora o PGR 2016, falam, nós quer dizer que iremos consumir em 2100 15% da água que o país tem. O país tem a água portuguesa e a água espanhola, também já lá vamos ver, mas é 15%. Ou seja, atualmente 92% da água do país vai para o mar, e em 2100, 2100 é assim um cenário, como se em 1920, em plena gripe espanhola e a saída da Primeira Guerra Mundial, tivéssemos falado ano 2000, ninguém sabia o que é que ia acontecer. Como a evolução é muito mais rápida atualmente, se falar de 2100, em termos de planeamento, quem trabalha no planeamento, é uma coisa sem sentido. Mas sim, senhora, como as alterações climáticas e aqueles índices que se esquecer estão feitos para 2100, falamos nisso. Em 2100, 85% da água que o país tem continua a ir para o mar. Portanto, são valores muito reduzidos. O problema do país, a sul, o Alentejo, o Algarve, a infraestrutura do Alqueva resolve isso tudo. Está a resolver, está a vindo a crescer, está a vindo a crescer, neste momento está previsto fazer-se um açudo e uma bombagem no Pumarão para aparecer o Algarve. Portanto, a barragem do Alqueva, nos próximos dezenas de anos, vai resolver o problema e os sistemas estão a ser prolongados. Já estão não com portas, já estão em tanta água, já chega a esse lado. Vai chegar mais dia menos de Almira e mais para baixo até. E o Algarve, como lhes disse, vai haver um açudo. Portanto, o Alqueva resolve todo o problema. Quando houver daqui a 20 ou 30 anos a água, a água terá que ser transferida de um lado só, que é o Douro, não há outro sítio. No centro do país temos o Val do Tejo. O Val do Tejo, o Oeste e o Lix, é uma área, principalmente o Oeste e o Lix, principalmente o Oeste, está com grandes dificuldades de água. O problema é resolvido por o próprio Val do Tejo, chamado Projeto Tejo. É uma infraestrutura com base em Castelo de Bode e que poderá abastecer os tais 300 mil hectares, vamos ver que se pode falar no total e pode chegar ao Lix. Portanto, toda esta zona que é o Alto Alentejo e depois o Val do Tejo, Lix e Oeste, pode ser resolvida pelo Projeto Tejo. Também já lhes vou mostrar a água que o Tejo em si mesmo tem, que é suficiente para isto tudo. O Norte, a dificuldade não existe. O que existe, há muita água no Norte, o que existe, tem que haver sistemas de distribuição. Por exemplo, o Baixo Sabor foi feito, o Baixo Sabor está planeado desde 1950 ou 60, já nessa altura se falava que era o centro da água para distribuir por todo o Trás-Montes e que não foi nada disso, que foi feito, quer dizer, eu participei nos projetos depois de Val da Vilariça por aí fora, são pequenas barragens, estão sempre com programas de água porque os grandes sistemas, em cenário de alterações climáticas como estamos, só os grandes sistemas é que conseguem responder. Nós temos lá o Baixo Sabor. Agora, vendo o país em termos nacionais, com os dados que estão expondo na Cia de 2015 e vendo para 2020 e 2100, o 2100 entra já com as alterações climáticas. Neste momento, nós temos 55 mil milhões, 56 mil hectómetros, de água disponível e em 2100 teremos 39 mil milhões. Destes, 56 mil milhões são superficiais, são 48 mil milhões, dos quais 67% são derivados diretamente em Portugal e 33% vêm de Espanha. Portanto, se Espanha fechasse a torneira, nós ficávamos com 67 mil milhões, que é muito superior às necessidades. As necessidades hídricas nacionais, totais, agricultura, abastecimento urbano, indústria, todo o consumo e de acordo com o Plano Nacional da Água de 2015 são 4.500 hectómetros cúbicos de ano e passarão eventualmente em 2100 para 6 mil milhões de metros cúbicos de ano. Portanto, estamos a ver que é muito inferior às disponibilidades reais existentes. Quando vemos em pequenos percentuais, ponto 3, vemos ali que ponto 3 não é este, vou deixar aqui. das necessidades são atualmente 8% do que existe disponível e passarão a ser 15% em 2100. Se nós acabarmos com Espanha, Espanha faz ali umas barreiras, ali no Douro, no Teia, no Badiano, passam a ser 14% atualmente das necessidades das disponibilidades nacionais e 21% a 100 anos. Retirando daqui as águas subterrâneas, que também estão ali marcadas, as 8 mil milhões, quer dizer que atualmente vão para o mar, 94% das afluências de águas subterrâneas que chegam, espanhola e portuguesa, e a longo prazo irão 87%. Isto é para desmistificar aquelas histórias quando aparece, ainda há pouco tempo, um estudo da APA do professor Rodrigo Oliveira, onde fala que o índice de escassez, o que ele veio mais, está encarnado, é escasso, é muito escasso, é ultra escasso para aí fora, mas ele tem consumos que não são reais, já está discutindo isso com ele, e vamos continuar a discutir na parte agrícola com a parte da APA, a realidade é esta, é que nós neste momento não temos escassez de água em Portugal, mesmo em relação a essas linhas, sempre se usa menos de 10%, quer dizer que não há escassez, e de futuro vamos ter 10 mil e 100, vá-se lá saber quando é que será 10 mil e 100, o que é que começará o mundo em 10 mil e 100, será 87%. portanto, em termos de balanço nacional da água, não há falta de água, o que é a água tem que ser a transferida, neste caso no Douro, através do COA, não é a barragem de Foscoa, não se vão estragar as gravuras, é através do sistema normal de condutas e canais, é aquilo que se fez no Alqueva, o Alqueva faz a barragem, tem uma estação de bombagem, depois tem um canal com umas dezenas de quilómetros que distribuiu a água por todo o Lentejo. Aqui a mesma coisa, no Douro, fazemos uma bombagem no Douro, há um canal de encosta que vem para aí abaixo e vai passar ao Sabogal, que é um burragem já existente e o túnel da Mamoa e transfere para o Tégio e do Tégio, a gente pode ver aqui, a gente pode ver aqui, é este sistema que aqui está a desenhar, aqui, transfere isto para o Ribatégio, aqui para o Tégio e depois o Tégio transgere para o Guadalho. Portanto, é um sistema relativamente simples, é grande, mas é um sistema simples, nós, em Portugal, a tecnologia existe para isto tudo e para muito mais e é um sistema que tem um custo relativamente, marginal, entre aspas, se pensarmos que é um sistema que pode abastecer todo o país, que estará a cerca de 2 mil milhões de euros, recordo que para a TAP já foi mais, foi dois vezes isto, para o BES foi três, para o BPN foi quatro e para a Caixa o outro tanto, quer dizer, estamos a falar de 2 mil milhões. Se fizermos as contas, está ali os números, os transvais para aí fora, temos um custo de água da ordem, está ali, de 10 cêntimos, transferindo água do Douro para o Algaro, 10 cêntimos, é o, digamos, é um valor relativamente baixo em relação ao preço, por exemplo, nós vimos o preço da água em Espanha, estará a 10, 20, 30 cêntimos, cá estará, no Algaro, a 8 cêntimos, 9 cêntimos, mas 10 cêntimos é um preço relativamente reduzido para garantir que há água, digamos, para todo o país. Não se esqueçam que nos anos secos, nos anos úmidos, não é preciso haver transferências, portanto, são águas usadas só de vez em quando. Esta é uma ligação. O projeto TES, eu vou passar rápido, é uma solução igual a esta que estamos a falar, só que é especificamente para o projeto TES, muito parecido com a Valquebra, tem canais por todo lado, só queria mostrar um, que é aqui este, que não está aqui, são uma série de açudes que vai assistir, baseia-se nas barragens existentes já, mas quisimos estar aqui, no fundo, tem um canal aqui, o projeto TES, que está aqui, está a Castelo de Bode, tem um canal aqui da margem sul, tem outro canal da margem norte. Tudo a margem norte, chegando ali ao pé do Rio Maior, tem uma bombagem, e vão para o oeste. Isto tudo a azul, são canais, portanto é gravíssimo, portanto o balanço energético deste projeto é nulo, está perdendo-se nulo. Aqui da margem sul, tem aqui um canal para aqui fora, que vai chegar aqui à zona de Estúbal, e podemos chegar aqui à zona de Alcochete, podemos abastecer a partir de água de Castelo de Bode, Tejo e Castelo de Bode, canais e Castelo de Bode. Portanto é um sistema relativamente, também sim, já está contabilizado em termos de custos, a ideia é começar ali para um açude, ali que tem que falar muito de Nazambuja, por causa da Cunha Salina, mas não tem qualquer, digamos, dificuldade técnica, infraestrutura, como é o Aqueba. Portanto, as vantagens deste sistema do projeto Tejo é o que está ali, são 300 mil hectares de gares, são 80 mil postos de trabalho, e é o abastecimento urbano, porque o projeto Tejo que mete a parte agrícola também é a parte urbana, da população toda que aqui vive, e tem um custo, ah, deixa eu balanço o vídeo, está bem, antes do custo. Não vou explicar, mas está como apresentei há bocado para o país, o Tejo em si tem água suficiente para abastecer o Tejo. Portanto, está ali, temos ali 15, o Tejo em média passam 15 mil e 300 milhões de metros cúbicos de ano, mais de 2 mil de águas subterrâneas, e portanto, se vir aqui o ponto 3 cá em baixo, nós atualmente utiliza 7% da água nesta região, Tejo e Oeste, como eu estou a falar, já Tejo e Oeste, e Setúbal, aproveita 7% da água e em 2100 15%, o que diz que 95% das águas subterrâneas do Tejo vão para o mar e o Tejo será 87%. É muito parecido. O Tejo, como está no meio do país, é parecido à média do geral. Portanto, são tudo também números da APA, do plano de bacia, portanto, do plano nacional da água da 2015, os números, membros de consumos, depois em 2016, e agora o estudo do professor Rodrigo Oliveira, que alterou os consumos unitários, não sei como nem porquê, portanto, e há aí uma grande guerra à conta disso. O investimento do projeto Tejo são 4.500 milhões, não se assustem, 4.500 milhões, o Alqueva custou 3.000 milhões, estes grandes projetos que usam 15.000 euros por hectare, é sempre assim, no mundo inteiro, não é só cá, em consílio. Portanto, custará 4.500 milhões se for feito os 300.000 hectares, se for menos, será menos de investimento. O preço da água é inferior ao do Alqueva, porque aqui há um balanço, gasta-se muito menos de energia no projeto Tejo, portanto, admite-se que o preço da água aqui seja cerca de metade do que possa ser o que é no Alqueva, o que é em termos vantajoso. A equipa do projeto Tejo, portanto, a associação, é uma associação de serviços lucrativos que foi criada, tem vindo a fazer uma série de trabalhos, o Estado gostou da ideia, lançou um concurso público, foi ganho para um consórcio de empresas, neste momento, a elaborar um estudo técnico-económico ambiental para ver se o projeto Tejo tem pernas para andar, nós achamos que sim, assim se vai acontecer. Muito obrigado. Acho que provei que há água no país. Muito obrigada, Esquer, pelo seu ter de síntese. Vamos então tentar, estou a tentar, não, acho que vamos mesmo estabelecer a ligação com o Ian Barker do CIP, International Potato Center, que está presente, mas à distância. vamos aguardar aqui que seja feita a ligação. E cá temos. Olá, Ian Barker. Ian Barker vai falar sobre sustentabilidade relacionada com as alterações climáticas. E dou-lhe a palavra, então, Ian Barker, you can start your presentation, please. Thank you. Yeah, thank you. I'm sorry, I'm going to need to speak in English, I don't speak Portuguese, and I've forgotten my Spanish, pero buenos dias a todos. So, can we go back to the first slide? My screen is showing. I'm not sure I'm seeing a middle, a slide in the middle. Maybe while we try and wait to go back to the first slide. Anyway, my name is Ian Barker, I'm the global director of the potato program for the International Potato Center, and also greetings from the director general of the International Potato Center, Dr. Oscar Ortiz, who's actually traveling today, so he sends his regards to you all. So, I'm the director of the International Potato Center. I'm not sure why. I'm sorry, I'm seeing one of the middle slides, not the first slide. but I'm putting on the first slide, for favor. Just a moment, Ian. Yeah, no problem. We are trying to solve the distances. sometimes is a problem. Okay, that's right. I see a different slide. That's the first slide. So, greetings from the International Potato Center. So, the next slide, please. I can't change it. Thank you. Yeah, so, the International Potato Center was set up in 1971. We are part of the organization called the CGIAR. We're in the process of merging all the centers at the moment. And we have the mandate from the World Bank to work on potatoes in the global south. So, for example, we hold the Gene Bank which has like 15,000 accessions of potato and sweet potato which we held in Lima. So, our headquarters is in Lima, Peru. But we are a global organization and we have offices all over the world in Latin America in Africa and South Asia and Southeast Asia. The next slide, please. And so, our mission is around the sustainable development goals and in particular we hope to be able to contribute to poverty, nutrition, hunger and provide resilience for climate change. So, our driving mission is the sustainable development goals. Next slide, please. So, as you know, the two things are in parallel. We have climate change but we also have a growing population and a need for more food. We know that we need to produce more food for the growing population and we know that potato is an excellent crop. It's a short cycle crop. It often fits well between other cereal crops to provide food in what we call the hunger gap while farmers are waiting to harvest their maize or something like this. They can eat potatoes but of course potatoes is also a cash crop which can provide income for poor families. So, potato is an excellent crop for development but there are some big trends in potato. It's quite interesting now that although the growth of potato in the world continues to rise, it rises fastest in the global south and less so now in the global north. so much of the production now is moving to the global south in the world. Next slide. But some of these things like climate change are happening now. For example, in the Andes we've been monitoring where farmers grow potatoes now since the 1970s and we see now that farmers are growing their potatoes 300 meters higher than they used to do in that period and of course they're basically running out of land. So, climate change for a potato grower say in Peru is real. it's happening right now. Thank you. Next slide. But to be able to tackle some of these problems that we see in the world one of the biggest functions of the International Potato Centre and the programme I lead is in breeding new varieties of potatoes to face these challenges. Next slide. And we basically you know we have breeding for potato in South America and Peru but we also breed in Africa we also breed in Southeast Asia and in Vietnam and in China and East Africa. Next slide. I'm not sure I can see these I can't see the slide is not changing for my screen so I'm trying to struggle a bit here. For example apologies if I get the wrong slide they're appearing very small in my screen one of the interesting areas we work on so we breed for our major breeding targets are for disease resistance particularly late blight we also breed for heat and drought tolerance we also breed now for high iron to tackle anemia and better nutrition in potatoes and our varieties now cover about we think about 2 million hectares of the world of the global south out of say maybe there is 10 million hectares of potato in the global south and we think about 2 million hectares are down to sip varieties or varieties with sip parents an interesting area we're working on late blight is trying to find phytophthora to find new sources of resistance to late blight and for example we developed a variety called matilde which now has new sources of resistance to late blight from what we call crop wild relatives from wild potatoes and we've managed to introgress those into commercial varieties and things like heat and drought tolerance we also have an active breeding program on heat and drought which are linked an example here is a variety called unica which is able to tuberize form potato tubers at high night temperatures as high as 26 degrees and this particular variety unica is found a home it was bred in South America in Peru but it's now widely grown in Africa in Central Asia and also China and in some experiments we sometimes in Kenya we're able to see this variety generating yield sometimes under very low rainfall conditions but it can take very high night temperatures next slide nutrition is an area that we're also very interested in and particularly we've been breeding for high iron and high zinc there's a lot of genetic variation in both iron and zinc and we we've shown we've identified sources of higher iron and zinc and we have an active breeding program and we've been able to develop what we call bio-fortified potato varieties with at least 50% more iron than the conventional varieties that we're working with and we're also working with zinc but the work on zinc is further behind of course in the case of iron we're looking to contribute to better nutrition anemia and zinc has an important role in immunology in the immune system in the body next slide one interesting piece of information you might be interested in we always talk about we all believe potato is a healthy product in the work we've been doing on breeding for high iron we actually with a Swiss university in Zurich we did some human clinical trials with radio isotopes of iron and we've shown and published now the iron in potato is more bioavailable than we ever thought so for example that means the iron in the potato that enters your body enters your bloodstream to make red blood cells we've now shown that 29% of the iron in some potato varieties is directly absorbed by the body it's possible that's because of the vitamin C in the potato and the interesting point is it means that iron in potato is say perhaps five times more bioavailable than say spinach or something like that like a green leafy vegetable so it's something it might be of interest to your audience that we can make now much more interesting claims about the nutrition of potato going forward and this is part of also our evidence if we're breeding for high iron we can actually not only is iron very available to the body we can double the amount of iron that's in potato and so we hope to be able to work and make a contribution to better nutrition through potato next slide please we've also been working in Asia in different systems it's interesting that we work quite closely with the Chinese who and they work with potato because they would like to move production from rice to potato their particular interest is two one is more water efficiency it's a more water efficient crop the second one very interesting is carbon footprint and they have published the reference we can we can give you the references that the Chinese government have now published studies of how they want to reduce the carbon footprint of their whole agriculture through the growing of more potatoes in India we're very interested in combining potato with other crop rotations particularly rice that's rice followed by potato and we're working on some interesting new growing methods for potato like zero till potato growing potatoes under the rice straw which improves the soil health would increase carbon uptake by the soil and it also means the farmers find a use for the straw and they're not burning the straw and we've all seen pictures of the polluted air in India in places like Delhi over the last few years so it's very interesting how potato is finding its place in cropping systems to increase soil health and reduce carbon footprints and reduce water usage compared with other crops next slide I think this is my last slide so it's just to say that we in the International Potato Center we believe in partnerships we've started now to do joint breeding in public private partnerships with European potato breeders for the first time so we're trying to combine the strengths of European potato varieties say with high processing quality with our genetics which brings disease resistance and tropical adaptation and we'd like to get to where farmers in the tropics don't have to choose between a sip variety with disease resistance and bad processing or a European variety with good processing quality but maybe bad resistance to late blight or something like that so we're trying to breed topically adapted high quality potatoes working with the private sector and as climate change obviously affects us all not just in the global south we think as that happens maybe some of the solutions that we are working with may be more of interest to the industry in the global north including in Portugal so our door is always open and lastly before I leave just there there's an advert there we have a meeting the African potato association is meeting in Malawi in June July this year if anyone is interested to connect with what's happening with potato in Africa later we have an excellent conference expecting 300 delegates and I think thank you I finished there chairman thank you very much Ian for your share e agora vamos ficar com a última intervenção deste painel sobre sustentabilidade financeira da batata chamava então Flip Charters de Safe Crop Seguros Agro Bom dia a todos pedia só para que colocassem o powerpoint queria falar um pouco sobre a sustentabilidade financeira da batata e a pergunta que se faz sempre relacionada com o setor agrícola esse tem havido estabilidade de rendimento nos produtores de batata uma forma um pouco mais elegante para fazer a pergunta correta se dá dinheiro plantar batata ou não eu sou um newcomer to the business ou seja meu setor de trabalho é o setor segurador mas gosto de fazer as contas para tentar perceber onde é que estão as principais dificuldades e aqui vou apresentar sempre números médios e quando nós apresentamos números médios há sempre quem esteja acima da média e quem esteja sempre abaixo da média por isso peço alguma tolerância porque eventualmente isto não encaixa perfeitamente na vossa realidade mas os números acho que são bastante convincentes o segundo alerta que queria passar tem a ver que vou-vos mostrar alguns gráficos e todos nós já estamos mais ou menos vacinados com a questão do Covid mas sempre que o gráfico for um pouco mais duro não deixem de depois fazer perguntas eu terei todo o gosto em explicar se nós quisermos ver o rendimento dos agricultores a equação é muito simples de analisar é avaliar qual é o número de hectares que se está a plantar o segundo bloco é se a terra dá as mesmas ou mais ou menos toneladas por hectare seguir ver se o quilo ou se a tonelada está a ser bem vendida ou seja qual é o preço adequado e depois vamos avaliar os custos aqui nós vamos avaliar aqui a questão sempre de forma independente embora haja sempre uma relação eu consigo ter maior produtividade se aplicar mais adubos ou se aplicar a sementes eventualmente um bocadinho mais caras mas vamos então começar a analisar pela parte da área o que nós vemos é que nos últimos 10 anos a área da batata em Portugal tem caído a um ritmo de 4% ao ano o número é assustador mas é menos mal do que nas décadas anteriores em que a área da batata estava a cair a cerca de 6% em média ao ano ou seja para 2021 deve-se ter plantado cerca de 16 mil hectares olhamos então agora para a produtividade a produtividade tem subido o que é normal quando a área reduz de uma maneira geral as áreas que saem primeiro de produção são as áreas em que a produtividade é menor por isso este aumento de produtividade é um aumento quase administrativo uma parte dele não consigo quantificar uma parte desse aumento da produtividade é administrativo é porque saíram os piores e automaticamente a média sobe mas há aqui um ganho de produtividade estamos a falar à volta de cerca de 3% ao ano e agora olhamos para o preço que é a área que trabalho mais o preço é muito muito ambíguo e muito volátil ou seja se nós considerarmos a evolução de preços de 2010 a 2021 vemos que houve uma queda de preços se olhámos para os últimos 12 anos a volta de 1% ao ano se víssemos de 2012 até 2021 subia 1% ao ano ou seja estamos aqui sobe ou não sobe cai ou não cai mas estes dados são dados anuais e talvez seja mais interessante uma vez que nós produzimos batata todos os meses à exceção do mês de novembro creio que não há uma grande um mês forte de colheita mas nós temos produção de batata praticamente todos os meses e temos batata nova todos os meses obviamente que o período mais forte é ali maio-junho mas o que este gráfico bastante denso que tenta mostrar é o seguinte cada linha que aqui está é o preço por mês num determinado ano ou seja no eixo do X temos os diferentes anos e o que nós vemos por exemplo ali em maio é que em 2012 por exemplo a batata estava à volta de 13 14 cêntimos mas no mesmo mês de maio mas em 2019 conseguiu-se vender a 40 cêntimos há uma enorme amplitude e essa amplitude verifica-se praticamente em todos os meses ou seja não é possível um produtor de batata colher e ter uma certeza de como é que vai ser como é que está o preço da batata porque ela tem uma enorme oscilação em todos os meses por isso o preço da batata é extremamente volátil e por isso é que a tendência há pouco anual mostrava preço para cima e preço para baixo ok então já vimos do lado da receita os hectares estão a diminuir a produtividade está a subir uma parte por aquele efeito administrativo e o preço tem estado mais ou menos constante então vamos olhar agora para a área de custos para ter uma ideia aqui de custos eu associei os custos com a variável preço e fixei o seguinte construí um índice aliás os índices não foram construídos por mim foram pelo INE e fixei num terminado ano em 2010 e fui ver se os preços da batata estão ligados ao índice que o INE publica para todos os custos de fatores relacionados com a agricultura e o que nós vemos é que o preço da batata sobe e desce mas a tendência é claramente de descida face em 2012 e todos os custos relacionados com a agricultura têm estado a subir por isso a imagem não é muito positiva a imagem tem estado a diminuir mas como estes são custos relacionados com toda a área agrícola talvez haja uma componente desses custos que esteja menos má porque mais uma vez estes custos são médios então o número que eu tenho a seguir são os custos também dados pelo INE de sementes e de plantas claramente esses ainda sobem mais do que os custos totais e o preço da batata tem estado cá em baixo por isso também pelo INPUT a margem tem estado a diminuir ok se calhar então não é pelas sementes se calhar as sementes até têm um pouco de peso na conta de cultura vejamos outro os custos de energia reparem que isto acaba em 2021 mas os custos de energia relacionados com a parte da agricultura têm estado a subir e o preço tem estado a descer ou seja também aqui há esmagamento de margens então vamos ver mais outra linha adubos e corretivos mais uma vez tem estado a subir de 2020 para 2021 está aquele kick aquela subida muito grave mas tem estado sempre a subir e o preço mais uma vez a tendência ou é estável ou decrescente e agora a parte de investimento ok podia ser que os custos correntes têm sido uma desgraça mas vamos então olhar para o valor do investimento os custos de investimento também têm estado a subir a um ritmo constante resumindo meus amigos a imagem não é muito positiva ou seja os hectares têm estado a diminuir a produtividade tem estado a crescer parte por vantagem administrativa o preço tem estado estável no melhor dos cenários e os custos têm estado a subir ou seja a pergunta que eu fiz inicialmente era como é que estava a produção de batata e basicamente a resposta é os produtores portugueses estão a perder margem pelo menos desde 2010 não há fazendo a pergunta de forma pomposa não há estabilidade de rendimento ou seja o valor é claramente aflitivo este é o diagnóstico de quem olha de fora e eu vou agora apresentar nos poucos minutos que me restam algumas soluções e mesmo que não concordem com as soluções o diagnóstico não muda ou seja vamos agora discutir algumas soluções e com alguma brevidade muito bem este gráfico mostra no eixo dos y ele é um bocado denso o número de produtores independentemente terem um hectare ou terem mil hectares no eixo do x no horizontal temos a porcentagem de produção e o que nós vemos é que ali no quadrante embaixo que eu chamei poucos mas bons temos a Alemanha a Polónia e a França em que há poucos produtores mas eles têm áreas muito grandes acabam muitas vezes por serem price makers do mercado reparem que existe em Portugal na Europa na União Europeia existe 1,5 milhões de produtores de batata e Portugal até tem uma cota bastante interessante tem 2,5% desses produtores o problema todo é que esses produtores têm áreas muito pequenas e por isso de alguma forma não estão nos países com capacidade porque há muita gente disponível para produzir existe no UAU a capacidade está cá e se nós olharmos para a área que fomos perdendo se calhar não é a melhor área mas a verdade é que é possível produzir mais a questão toda é como é que nós passamos daquele quadrante dos capacidades para os muitos e bons ou para os poucos e bons e esse é um desafio que não há não tem nenhuma solução só posso estimular e agradecer a por batata mas claramente tem que ser feita uma coordenação para que haja essa evolução de produtores que têm 1, 2, 3, 14 hectares para terem 4, 5, 30, 100 hectares não é um trabalho fácil mas a capacidade está cá ou seja nem tudo nem tudo são só dificuldades aqui eu como trabalho em seguros não resisti em fazer esta provocação nós temos de um lado esquerda verde temos o gráfico de produtividade e como vos mostrei há pouco a produtividade anual tem estado a subir no gráfico da direita temos o preço que tem aquela volatilidade enquanto a produtividade são dados anuais a produtividade são números mensais e vemos que ele sobe 10 sobe e depois cai de forma muito agressiva e é possível termos algumas soluções de seguros e algumas soluções financeiras para mitigar este problema de preço tal como nós já temos na produtividade existe um seguro de colheitas em Portugal para a parte da produtividade mas reparem a produtividade não é um problema ou seja nós temos um seguro para a produtividade também temos um seguro de preço que é vendido pela safe crop com o apoio da por batata mas reparem que existe aqui uma dissociação ou seja e aqui aproveitando a senhora ministra não leva mal a provocação mas nós temos a produtividade que é pouco volátil mas tem apoio tem um seguro de colheitas o seguro de preço não tem apoio paga mais imposto o imposto se ele é de 9 o produto o seguro de colheitas paga 6 e não tem acesso ao parcelário que exige uma enorme carga de trabalho para conseguir vender uma apólica em que se recolhe muito mais muito mais papelada ou seja nem sequer ou seja dói dói num sítio e o apoio e o desenho de seguros está feito para para o lado em que não dói e em que é mais difícil depois existe uma outra solução que nós podíamos trabalhar e para organizar todo o mercado ele não esta solução que vou falar não tem apenas que ver com o mercado da batata mas tem a ver com toda a organização do setor porque se nós queremos que organizar o setor e organizar para que a produção esteja alinhada com o setor financeiro tem que haver previsibilidade e isso tipicamente faz-se lá fora sobretudo noutras geografias fora da Europa com mercados de futuro o mercado de futuros na prática é algo que vocês na batata conhecem bastante bem com a parte de indústria mas em que eu digo à partida mesmo para o mercado fresco mesmo para o mercado de consumo em que eu digo à partida eu passo o risco financeiro o risco de preço ou até mesmo o risco de produtividade para o mercado porque eu vendo antecipadamente eu digo o que é que eu vou produzir e alguém do outro lado diz que quer comprar também de forma antecipada ou seja eu posso dizer que eu vou produzir x hectares eu estou à espera de ter x toneladas em maio e vou para o mercado e alguém diz-me olha em maio eu também quero comprar vamos já fechar o contrato e fechamos já o acordo se esse mercado tiver volume e for transparente a organização do setor e este estímulo que a Por Batata está sempre a tentar for feita de forma associativa passa a ter um incentivo financeiro e é muito mais fácil de organizar os nossos amigos em Espanha já têm algumas soluções que estão a desenvolver por exemplo na parte de suinicultura na parte do azeite não sei se conhecem o Polred mas em que todos os legais partilham os preços eles ainda só fazem negócio e fazem contratos a valores correntes mas estão a um centímetro de poderem fazer negócios também com a parte do futuro se assim o desejarem e nós podíamos organizar a parte da hortiforticultura também nessa área implica obviamente termos volume por isso tínhamos que fazer isto uma solução do ponto de vista europeu mas poderia ser bastante interessante muito obrigado Muito obrigada Filipe muito obrigada a todos pelas vossas intervenções abriria aqui se calhar uns minutinhos já estamos um pouco atrasados se alguém quiser fazer algum comentário ou colocar uma questão aqui ao painel não há não há questões nem comentários passava se calhar então a palavra à senhora ministra da agricultura e da alimentação para a sessão de encerramento da parte da manhã em sala obrigada 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 O que é isso?